Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, trazendo ainda a parte de mobilidade, flexibilidade, alongamento. O importante é você se mexer. Esse que é o importante. Para você soltar agora a parte interna da sua coxa. Ok? E esse vídeo também está no modelo de... É só dar o play e seguir. Não tem nada de difícil. Você apenas tem que dar o play e escutar o doce som da minha voz te guiando na sequência que a gente vai fazer. Não tem muitos exercícios, mas eles são efetivos para você ter uma melhora. E aí, não é algo também que demanda um tempo muito grande. Também tira aquela desculpa na sua cabeça que vai dar trabalho. O importante é lembrar sempre a sua consistência, a sua persistência e a sua disciplina. Que assim você consegue evoluir. Então vamos lá começar. Primeiro a gente vai fazer um pequeno teste para saber se teve alguma melhora. Certo? Em uma sessão apenas. Você vai tentar fazer o seu melhor espacate. O espacato. Ele tem variações, tá? Então, tenta afastar as pernas. Tentando manter o seu tronco ereto. Se você está abrindo as pernas e ficando aqui para trás. É interessante. Então fecha até onde você consegue ficar com ele ereto. Se for isso aqui, tudo bem. É a sua realidade agora. Ele está buscando aumentar ela. Bom, sem muito esforço aqui, eu consigo dessa forma. Beleza? Então vamos começar aquecendo. Aquecendo a gente vai ficar de pé. Vai afastar um pouco suas pernas. Eu vou fazer side squats. Então, é importante que o pé permaneça o tempo todo no chão. Tá? Então a gente vai descer, ó. Um lado. Um. Um. Vamos repetir isso cinco vezes. Dois. Se você tiver muita limitação, você pode virar um pouquinho o seu pé. Mas eu ainda prefiro que você mantenha aqui. Três. Três. Virar e ser isso aqui, ó. E aí você desce. Quatro. Quatro. Cinco. E cinco. Nós vamos continuar com o side squats. Só que agora é um pouco diferente. Você vai fazer um. E agora daqui, você tem que transferir o seu peso tentando manter esse mesmo alinhamento. Como se fosse uma máquina de escrever. Então você só passa para o outro lado, ó. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E cinco. Aí. Ótimo. Já aproveita aqui, ó. Desce. Tenta botar a mão lá nos pés. Tenta levar sua cabeça no chão. Se não der, ó. Apoie a mão. Tenta ir descendo. Daqui. Você vai agora tentar afastar suas pernas aos poucos. Vai tentando afastar as pernas. Afastando as pernas. Afastando as pernas. E isso. Cuidado para o quadril não entrar. Empina logo um. Desce. Isso. Força o máximo. Caiu. Ótimo. Maravilhoso. Feche a perna só para você começar a acostumar esse afastamento. Vamos focar agora a parte bem interna. Como? Na posição do sapo. Como é isso? Eu estou aqui. É bom você ter um... Se você não tem um yoga match, alguma coisa que provavelmente proteja o seu joelho. Tá? Um travesseiro. Então, você vai colocar ele, os joelhos, na mesma linha. Alinhados. A perna atrás, ela tem que fazer 90 graus. O que é isso? Coloquei alinhado. Ela fica dessa forma. 90 graus. Não tenta trazer ela mais para cá. Nem afastar. Tá? 90 graus. Então, você vai afastar. Botou o pé no chão. Tenta ir deslizando e sentir a parte interna da sua coxa. O que é importante aqui? Deixa eu dar um play aqui para a gente dar um tempo. O que é importante aqui? Tende a gente querer ir para frente. Que facilita o movimento. Não. Não fuja do incômodo. O incômodo mostra onde você tem que alongar. Então, sentiu lá o desconforto? Lembra? Só no desconforto? Sentiu? Fica lá. Deixa alinhado o joelho com o joelho. E vai respirando. E tentando deslizar mais um pouquinho. Sustenta. Fica aí. Não é nada de outro mundo. Ela vai incomodar um pouco. Não deixa o corpo ir para frente. Sempre por um para trás. Sente a parte interna da coxa. Ou se quiser deixar o umbigo também virado para o chão. Sustenta. 45 segundos. Vamos sustentar mais um pouquinho. Para dar uma ênfase aí. Ganha bem. Não sei de respirar. Cada inspiração, você eleva a sua atenção na área que está sendo trabalhada. E na inspiração, você promove o relaxamento. Lembra de visualizar as fibras ganhando espaço? É isso que a gente está buscando. Aí, ótimo. Para sair, não fica preso. Pode ir à frente. Deitou. E retorna. Show. Ótimo. A nível de curiosidade. Eu estou compulando aqui só para medir o quanto é o gasto de caloria em uma aula. Bem simples. Com poucos exercícios. E focando no alongamento. Tá? Bom. Do frog, agora a gente vai fazer uma parte mais ativa. Esse é mais passivo. Você apenas deixa a gravidade exercer o peso ali. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai deitar de costas. Pernas flexionadas no chão. Nós vamos começar com a perna esquerda, no meu caso. Então, a perna direita, o que eu vou fazer? Eu vou lateralizar ela um pouco. Só vou botar o pé lateralmente. E deixar o meu sacro, aqui a parte de baixo aqui da coluna, bem colado no chão. Lateraliza um pouco, só para firmar a perna. Eleva a perna esquerda. Pode deixar em flex. Flex, isso é flex, isso é ponta. Flex, joelho. Não deixe ele abrir. Mantenha alinhado. A gente vai ficar na parte interna. Braços ao lado do corpo. Você só vai pensar em descer. Mas quando você descer, mantém o seu quadril alinhado. Não deixe ele tombar. Assim, olha, ganhei muita amplitude. Mas eu estou todo torto. Não é esse o intuito. Então, eu coloco meu quadril de volta e vou até onde me impede, a musculatura me impede. E eu retorno fazendo força. Um. Desço. Desço, desço. Pode até botar a mão na cristilíaca, aqui no ossinho, oposto, para manter ele alinhado. E volta. Dois. Tenta manter sempre a mesma linha de descida, como se fosse um para-brisa. Três. Quatro. Se tremer, é normal a musculatura, tentando pegar força. Cinco. Seis. Sete. Pé todo no chão, saco no chão. Oito. Concentra na parte interna. Cem. Cem. Nove. A última sustenta, fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Retorna devagar. Aí. Pé no chão. Desço a pedidinha. Bom, vamos lá. Continua. Simples, hein? Lembra? Agora vamos para a perna direita. Perna direita. Apoio a perna esquerda um pouquinho para fora do meu quadril. Mantenha o saco colado no chão. Posso apoiar aqui na minha cricirica, nesse ossinho aqui, no meu quadril. Subir. Perna direita agora. Mantenha o pé todo no chão. E desce dez vezes. Foi. Um. Normal, possivelmente, uma perna e mais do que a outra. Tá? Dois. Lembra de não deixar passar para que ele tocar. O meu bumbum saia do chão. Ele tem que estar todo no chão. Três. Quatro. Cinco. Empurra o seu saco no chão. Seis. Sete. Oito. Nove. Sustenta. Fica lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Não deixa ela lá para trás, não. Quatro. Três. Dois. Um. Desceu. Retorna. Só para mostrar lateralmente, vai ficar melhor. Cuidado para não colocar a perna. Estender. E descer para lá. Tenta manter ele sempre alinhado. Alinhado. Só esse momento de abertura. E volta. Não deixa ela cair para baixo. E nem trazer muito para cima, tirando o seu quadril do chão. Beleza? Vamos lá? Depois da abertura, nós vamos entrar agora só para relaxar um pouco, pegar mais glúteos. No pidian position. Na posição do pombo ou kapotasana. Como a gente entra? Você pode entrar em prancha. Vou mostrar de lado. E de frente. De frente é mais fácil para você ver. Em prancha, se eu for alongar o meu glúteo da perna direita, eu trago a minha perna direita da minha mão oposta, ou seja, mão esquerda. Está vendo que eu cruzei? E agora o meu joelho vai cair em direção à minha mão direita para eu sentar e alongar melhor o glúteo. Você pode, para dar um ênfase no glúteo, nesse caso, se eu alongo assim, eu dou um ênfase também no meu flexor de quadril, que eu estou alongando aqui e glúteo. Se eu for só a frente, é o longo mais o glúteo. Beleza? Então, como a gente está buscando hoje a parte de abertura e o glúteo também entra na jogada, a gente vai utilizar o deitando mais a frente. Ele ainda tem um upzinho. Então, vamos lá. Perna direita. Então, eu joguei lá na mão esquerda. Deitei no oito graus. Se a sua posição for essa máxima, você fica aqui. Não tenta trazer a perna toda, senão o teu quadril, ele termina fazendo essa rotação e você não vai fazer o exercício proposto. Então, desceu. Sustenta, inspira. Vamos ficar lá 30 segundos. Vai descendo, se possível. Coloca o seu cotovelo. E foca lá no chua-tua. Inspira, eleva a tensão. Respira. Eu estou deixando 90 graus. Não deixa deitar aqui em cima do bumbum. Eu estou tentando deixar minha coxa virada para o chão o tempo todo. Minha perna toda está virada para o chão. Sustenta. Você vai sentir lá o glúteo pegando? Leva a tensão para ele. Imagina as fibras ganhando espaço. Sempre. Visualização. Foco interno, tá? Foco na musculatura que está sendo ativada. Aí, ótimo. Levanta. Mão ao lado. Retorna a perna. Põe dar uma compensada atrás. Agora, perna esquerda. Normal uma perna ser mais alongada que a outra. Perna esquerda vai lá na mão direita. Eu desço o joelho em direção à minha mão esquerda. E alonga. E alonga. Esse meu glúteo é mais preso. Então, vou ficar um pouquinho aqui. Vou relaxando. Vou sentindo a amplitude aumentando aos poucos. Ainda fica onde você pode. Sempre usando o desconforto. Conforto. Um, dois, três. Sustenta, galera, sustenta, quase lá. Se passar um pouco do tempo, não tem problema. Para mais, nunca vai ser problema. Para mais, só vai ser problema se você marcou um minuto e ficou cinco. Mesmo assim não vai ser tanto problema. Então, passar um pouco. Lembra, no mínimo, 30 segundos. Já vai te garantir. Tem estudos ainda que mostram até 10 segundos e você já ganha melhor. Mas, vamos manter pelo menos 30. Já é bom. Um minuto é o ideal. A gente está mantendo 30, 30 e 31 minutos. Então, fez o seu pígilo. Agora, a gente vai fazer uma abertura unilateral. Porque eu vou utilizar o frog mais os placados. Como é isso? Lembra que o frog a gente fez aqui? Agora, eu vou deixar uma perna, no meu caso, a perna direita. Aqui, em 90 graus. Vou alongar a parte interna. E a outra, eu vou alongar lateralmente. Vou pegar a parte interna da minha perna. E vou descendo. Sustento. Fico onde está a parte mais presa, desconfortável. E fico na zona do desconforto. Não é dor. Qualquer incômodo, qualquer pensamento, dor, suspende. Infelizmente, eu não tenho contato direto com vocês para analisar cada um fazendo. Então, não pegue qualquer alongamento e saia fazendo. Ah, porque é bom. Porque eu vi que é bom. Porque cada caso é um caso. Às vezes, a pessoa está com alguma musculatura que ela tem que ser, na verdade, fortalecida e não alongada. Ou alongada e não fortalecida. Então, é de cada caso. Mas esse aqui não é o absurdo de causar nenhum problema. Mas vá sempre no seu limite e vá percebendo o seu corpo a todo momento. Tá? Então, sustenta. Solta aí a parte interna. Aí, ótimo. Apoia a mão. Retorna. Agora, essa entre 90 graus e a outra, a gente alonga. Lembrando, sempre vai ter diferença de um lado para o outro. Não sempre, mas é comum ter, né? Afinal, a gente usa mais um lado do que o outro. Preferência. Tenta manter alinhado. Cuidado para não ir lá na frente, que relaxa. Eu não estou alongando tanto. Eu quero pegar a parte interna. Então, sente lá alinhado o joelho com o joelho. Sustenta aí. Pensa na vida. Estou curioso para saber quanto vai dar aqui de calorias. Está acabando. Fica. Se por um caso... Me enrolei. Se, por um acaso, a sua perna é mais travada de um lado, não tem problema você insistir um pouco mais de tempo nela. Mas o tempo igual para as duas já vai resolver o caso. Apoiou. Pode ir à frente para sair. Fecha as pernas. Se você não sentiu a parte interna, não sei o que você sentiu. Agora nós vamos fazer o reteste. Viu? Simples. Foquei tudo na parte interna. Então, você pode novamente sentar. Afasta as pernas. E agora você tenta chegar o mais para frente possível. Tentando manter a sua coluna reta. E... Vou lá. Até eu me impressionei. Em busca do nosso querido Vandami. Estamos chegando lá. O importante é isso. Galera. Espero que você tenha tido uma melhora assim como eu tive. Espero que você tenha curtido também o vídeo. Algo simples. Depois eu vou postar aqui quanto de caloria gastou. Para caso você queira saber sobre caloria também. Mas, importante, deixe o seu like aqui para eu saber que realmente eu estou te dando aquilo que você precisa. Que você está curtindo. Então, deixe sua curtida. Também se inscreve no canal. Porque toda vez que tiver vídeo, você vai ficar sabendo. E o mais importante para mim, escreve nos comentários o que você achou da série. Se ficou muito fácil, se ficou muito difícil, doeu para fazer, não doeu para fazer. Esse exercício é impossível. Porque assim eu consigo regular e dar o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Então, galera, até a próxima. Que na próxima a gente esteja zerado em busca do nosso amigo Vandami. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E bom alongamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.